Nove e meia, cinco e meia. Bom dia, são oito horas e vinte e sete minutinhos. Estou recebendo aqui a senadora Grace Hofferman, que está fazendo uma visita aqui à Difusora FM. Senadora, bom dia. Bom dia, Juminho Queiroz. Bom dia a todos os ouvintes da Difusora FM. É um prazer muito grande estar aqui com você hoje, nessa manhã de sábado. A senadora Grace Hofferman, nós já nos conhecemos há bastante tempo e ela sempre que vem aqui para o Norte Pioneiro, passa a nos visitar, tomar aquele café. Está olhando e comparando o que era na época dos governos do PT e o que é agora. E está vendo que muitas das coisas que falavam contra o PT eram coisas montadas, eram mentiras. Era muita perseguição, muita injustiça. O PT não tenha cometido erro, é uma organização humana, e como qualquer organização humana, comete seus erros. Mas a carga de denuncismo contra o PT foi muito forte. E agora o povo está vendo e avaliando. Aquele pessoal que falava contra o PT, que dizia que era só tirar o PT do governo, tudo ia melhorar, mentiu, né? Porque tudo piorou. Aumentou o desemprego, 13 milhões de desempregados, Juminho, nós temos hoje. Nossa, pouco isso. É. O Lula criou 20 milhões de empregos formais. Hoje o salário mínimo não é reajustado, mas não é. Eu preciso vender 5 litros de leite para comprar 1 litro de gasolina. Não tem como fazer a produção aqui. Então, essas comparações que as pessoas fazem, começam a mostrar que o PT, junto com o Lula, com o Dilma, foi um governo que olhou para as pessoas mais pobres. Que olhou para a maioria do povo brasileiro. E aí, por isso que o PT está recuperando. Hoje o PT tem cerca de 20% da preferência nacional. Lá no Nordeste são 30%. Aqui mesmo no Paraná, que é um estado mais crítico, nós estamos com 17% de preferência. Então, isso não é pouca coisa, né? Nós temos, por conta disso, uma grande responsabilidade com o país. Eu estou falando com a senadora Grace Hofferman, que está aqui nos estúdios da nossa difusora FM. Senadora, e essa luta, enfim, presidente Lula? A nossa luta, Juninho, é para soltar o Lula. Ele foi preso injustamente. É uma sacanagem o que fizeram com o Lula. Uma pressa para prender o Lula. Não deixaram nem ele terminar os dois pontos básicos da defesa. E já prenderam. Tanta gente que fez coisa errada está solta. Por que o Lula está preso? Aí eu fico perguntando, onde é que está a acusação do Lula? Qual é a acusação dele? Que ele ganhou um apartamento. Não provaram que o Lula é dono do apartamento? Porque não é. O Lula não tem a posse do apartamento, não tem a propriedade do apartamento. Disseram que o apartamento era uma beleza por dentro, era uma mansão. Agora começou a circular na internet as imagens de dentro do apartamento. É um apartamento super simples, que não tem nada daquilo que falavam, não tem elevador, nada. Então, isso que a gente fica muito indignado. O Lula foi preso de forma inocente, uma sacanagem, de forma apressada. Para quê? Porque querem tirar ele da política. Essa gente morre de medo do Lula candidato, porque se ele for candidato, ele vai ganhar a eleição, Julinho. As pessoas querem votar nele. Ô, senadora, a pergunta é que não se cala. Por que a senadora Gracie Hofferman defende tanto o presidente e o ex-presidente Lula? Porque, primeiro, por justiça. Ele é inocente. E a gente tem que ser justo, tem que defender um companheiro que lutou pela maioria do povo brasileiro. Segundo, pelo que o Lula significa para o povo. Foi o único presidente que veio debaixo da classe popular e que olhou para o povão no Brasil. Antes do Lula, nós tínhamos fome no Brasil. Antes do Lula, as pessoas não tinham renda. Antes do Lula, as pessoas não tinham direito a crédito. Na época do Lula, as pessoas melhoraram de vida. Quanta gente que eu ouço dizer, olha, comprei meu carrinho, pude fazer o financiamento, comprei minha casa, coloquei meu filho numa escola, paguei faculdade do meu filho, meu filho foi para a faculdade, passou no vestibular. Quanto as pessoas dizem, não, a gente fazia churrasquinho toda semana, a gente fazia, comprava as coisas no mercado. Agora, a gente vai no mercado com o dinheiro contadinho para comprar aquilo que é essencial. Então, assim, o Lula representa isso para a maioria do povo brasileiro. E eu tenho lado na vida, meu lado é o lado do povo mais pobre. Gente rica não precisa de governo, não. Quem precisa de governo e de Estado é o povo pobre. Então, por isso que eu defendo o Lula, porque defender o Lula é defender uma causa, um projeto para o Brasil. E por isso que a gente quer que o Lula saia da prisão. Que o Lula vai ser nosso candidato e, se Deus quiser, e o povo também quer, vai se eleger presidente da República. A senadora Gracie Hofferman está falando com o Júnior Queiroz aqui na Difusora FM. Para finalizar, como vai ficar o cenário político por parte do Partido dos Trabalhadores, senadora? A senhora permanece no Senado, vai disputar algum cargo? O presidente Lula será o candidato, o pré-candidato por parte do governo mesmo, assim, por parte do PT, perdão? Mesmo estando preso? Vai ser, sim. O presidente Lula vai, porque ele pode. Ele não está com os direitos políticos suspensos. A Constituição diz que o direito político suspende só depois que a pessoa que está condenada em primeira instância for condenada em última instância. Quando o Supremo olhar esse processo do presidente Lula e tomar um posicionamento sobre ele. Então, por enquanto, a gente pode registrar o Lula. Aí você vai dizer, mas tem a lei do ficha limpa que diz que não pode ser candidato porque já foi condenado pelo TRF4. Mas a lei do ficha limpa tem um artigo, que é o 26C, que diz que a inelegibilidade pode ser suspensa até a diplomação. Então, o Lula pode continuar candidato mesmo com o registro indeferido, desde que ele tenha recurso para as instâncias superiores do judiciário. E esse recurso é plausível. E ele tem recurso e tem recurso com plausibilidade, ou seja, questionando a sentença. E isso aconteceu com 146 candidatos a prefeito na eleição passada, que foram candidatos nessa situação. Dois, aliás, presos. E ganharam a eleição, foram diplomados e estão governando. Então, a gente acredita piamente nessa candidatura do Lula. Aí me perguntam, mas se lá na frente não der certo nada? Mas não der mesmo. O Lula vai saber o que fazer. O Lula tem muita sabedoria popular e política, não vai deixar o povo na mão, vai saber encaminhar bem para o processo eleitoral presidencial. E aqui no Estado eu vou ser candidata a deputada federal, para ajudar a nossa chapa e também para fazer a campanha do Lula aqui no Paraná. Senadora, com relação aos investimentos do Partido dos Trabalhadores, aqui em Santa Toda Platina e na nossa região norte pioneira, eu sei que a senadora é sempre presente aqui na nossa região. Então, ontem eu estava lá na UEMP, em Jacarezinho, e um dos comentários maiores lá era investimento dos governos do PT em educação. Por exemplo, a escola técnica, o Instituto Federal lá em Jacarezinho, que atende toda a região, foi um grande investimento. As questões da habitação popular, só do Minha Casa Minha Vida aqui na região foram construídas 5.900 casas. Nunca antes nós tivemos isso e agora parou totalmente, nós não temos mais construção de casa. Aqui em Santo Antônio, por exemplo, foram 780 unidades construídas, mas teve mais coisa. O parque aqui em Santo Antônio da Platina fez investimento em asfalto, 5.700.000 em asfalto dentro da cidade. A construção das três supercrestes, a agência da Previdência Social aqui, a UPA, que ficou pronta e está fechada, que não abriram, né? Então, tiveram muitos investimentos dos nossos governos aqui. ProUni, Vaga dos Mais Médicos, empregos que foram gerados, ambulância do SAMU, ônibus para a escola, isso tudo fez parte dos investimentos do governo do PT, dos governos do Lula e da Dilma. Tá certo. Senadora, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo aqui à Divulgora FM. Boa sorte nesta caminhada aí à frente do Senado, como pré-candidata também ao Senado, ao deputado da Federal. Um abraço, tudo de bom, seja bem-vinda, tá bom? Obrigada, Juninho. Um abraço para você, para todos os ouvintes, e especialmente para as mães que estão nos ouvindo aí. Um feliz dia das mães, né, mãe? É o dia... É o nosso dia. É verdade. É o nosso dia, o dia das nossas mães.